Ai, nossa gente, não dá em nada, vai começar o desabafo da Samanta Gente, babado forte, eu tava trabalhando de caixa Não é caixa, caixa coloca as coisas, quer dizer, coloca a coisa, mas não é aquela coisa que você pensa É caixa de supermercado, e eu escutava cada coisa, gente, que eu tenho que compartilhar com vocês Ó, uma coisa que me deixava indignada, me deixava indignada, sabe o que era? A velha vinha, aí chegava no caixa, começava a passar as coisas, aí batia assim em mim e dizia Ei, coisinha, não deixa passar disso aí não Mulher, cem reais, eu não pago nem meu rímel Fica em casa, vai gastar seu aposento com remédio, sua nojenta Uó, imunda Mulher, e quando chega aquelas mulheres Ah, meu Deus do céu, gente, sem instrução, sem informação, é uó Chegava e dizia Ei, mulher, é melhor com aba ou sem aba? Minha filha, olha aqui o corpinho da Samanta Tá vendo o corpinho? Sinto inveja Eu não preciso dessas coisas Como é que eu vou saber se com aba é melhor do que sem aba? Eu sei nem o que é aba, mulher Pra mim, aba é aquela musiquinha A minha aba, a minha aba E agora, inventou de ter música no supermercado Menino, o que tem de revelação? Tudo concorrendo de voz Começa a tocar, Paula Fernanda, o povo começa a chorar Eu quero ser pra você E o povo com os carrinhos cantando O meu gerente, gente, inventou uma plaquinha com o nome Aguarde Caixa ocupada Racha com amnésia é Uó A racha chega, faz a feirinha Quando eu tô pronta pra dizer o preço Ei, mulher, peraí que eu esqueci o cuscuz Aí eu espero, boto o nome Aguarde A fila com 50 pessoas Faça a lixa pra não esquecer nada Que ninguém é obrigado a estar esperando você, não Fumo preto Borra de café Mulher, passa cartão Claro que passa, né mulher, supermercado Hoje em dia, que não passa cartão não é supermercado É vendinha Mas não posso responder isso Mulher passa cartão, mulher passa Passa o cartão Aí aparece cartão bloqueado Eita mulher, e agora? E agora o que, mulher? O que é que eu vou resolver? Diga aí a minha Eu tô com cara de banco Lá vem a infeliz Mulher deu quanto? Gente, deu quanto? Mulher deu quanto? Mulher foi 150 Abra a bolsa de mulher passa 50 nesse cartão 50 nesse 20 nesse 20 nesse E 10 no fã Uó E o pior Agora, gente, essa é Uó Passou o cartão A criatura passou o cartão Aí Pim, 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 pim Sem correta E agora? Eu tenho cara de que eu sei sua senha Aquelas Que vem com carrinho por acolá Pega a primeira coisa Pega o maior carrinho do supermercado Eu digo, eita Que a bicha hoje tá com dinheiro Tá cheia de aqué Tá estribada a bicha nojenta Aí ela chega Encosta no caixa Aí começa Eu fico só olhando Sabe, mulher? E rindo por dentro Ai, meu Deus Como eu me divirto no supermercado Coloco uma coisa no caixa Outra coisa no chão Uma coisa no caixa Outra coisa no chão Acorda Eu digo, mulher O que foi? Só pra dar trabalho Os coitados repositor Ai, imunda Sabe que não tem dinheiro E fica com isso Deu 49,98 A pessoa dá 50 E eu guardo E já vou liberando o caixa Quando eu olho Tá lá em pé Batendo em cima do caixa Por quê? Eu quero meus dois centavos Vocês não perdem pra mim Eu vou perder pra vocês Por quê? Inxi Dois centavos? Criaturo, que diabo Você vai fazer com dois centavos? Por acaso Você vai enricar Mulher é aquela nojenta Que reclama de tudo Ah, mulher Aquele outro supermercado É mais confortável A gente não fica suando, não Mulher, aqui a gente Puxa o carrinho pra um lado O carrinho vai pro outro Mulher, lá no outro O carrinho é melhor Porque essa polca aqui Não é frouxa, não Não, mulher Isso aqui lá no outro É mais barato Infeliz Pega o seu dinheiro E vai comprar no outro O Jarei foi batom aqui O que é? Esse burro Ah, besteira Foi-me embora E assim eu tô demitido